Uma unidade do corpo de bombeiros do quartel na zona sul de Pato Branco foi acionada na manhã deste domingo. As informações davam conta de que um homem de 90 anos havia caído em uma fossa. O sargento Assis relatou como foi a ocorrência em que o ancião foi salvo pela ação rápida de um filho que percebeu a ausência do pai. Nós não sabíamos se ela estava cheia ou estava vazia, as informações chegaram meio entrecortadas e aí prontamente deslocamos o nosso pessoal do Alvorada, que é aqui próximo, que é o Treva da Patrona, e mais uma ambulância. E ao chegarmos lá, constatamos que um senhor de 90 anos havia caído dentro de uma fossa e que essa fossa era uma fossa de gordura, tinha uma parte com gordura e esse senhor acabou caindo dentro dessa fossa aí e ficou, pelo que a gente conversou com o filho dele, que notou a ausência dele por uma meia hora, uma hora nessa fossa. A sorte é que o filho sentiu a falta do pai e ouviu o grito do pai dentro da fossa e aí nos acionou. Aí tivemos o trabalho de retirar o mesmo, o senhor só tinha escoriações, arranhão, mas nenhuma fratura aparente.